I don't want your hands up in the sky Ai que não encontro crapuça pra caneta Ando lá escreve, vamos, escreve Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só um lápis afiar Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só um lápis afiar Eu sou um gajo de escritura Gosto de escrever boa leitura Seja com caneta ou com lápis Escrevo tudo logo num ápice Eu dou a letra, não faço careta Seja azul ou com tinta da preta Minha caneta não tem carapuça Nem para levar no meio da fuça De dar à caneta até doi a mão Para mim é só tinta em promoção Dá-me gozo, não sou manita Uso caneta de outro planeta Agora tudo quer minha caneta Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só um lápis afiar Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só um lápis afiar 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 Oh yeah, ponha a mão no ar Melhor prevenir que remediar Solta a caneta, pega no papel Esta tinta até cola como mel De letra a letra, de rima a rima Até dou a volta à tua prima Não interessa qual é o tema Letra grande e por viso sai pequena Não entro em nenhum esquema Pois transparência é o meu leme Eu vou mantendo muita profiláxia Com a caneta de outra galáxia Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só meu lápis afiar Agora tudo quer minha caneta Eu tenho mais na gaveta Minha caneta, ninguém vai parar Não quero só meu lápis afiar Oh, a caneta é só escrever banco Ai, já não tem tinta Passa pra cá o papel que eu escreviro Eu tenho mais fai com o papel que eu escreviro E para a letra, de retrasar E para a letra, de retrasar E para a letra, de retrasar Legenda Adriana Zanotto